ria e meninas e meninos no meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim gente me perdoe por na segunda-feira não ter assistido o vídeo é que hoje na terça-feira começou a loucura aqui no canal uma loucura mano vai ser três vídeos por dia e uma live mano meu deus do céu será que eu vou conseguir manter isso você né vamos tentar e quem sabe se a gente não consegue três vídeos e uma live então já se inscreve no canal aí ativa o sininho para não perder notificações próximos vídeos e já vai estar meio estranho porque eu tô meio que na rede chamada e meu deus chato isso hoje estamos galera de veloce rápido olha isso aqui tá eu e meu amiguinho ali e aí amiguinho vamos agora nessa jornada aqui né então vem com a gente agora então ó que legal mano o bom do velô aqui ele é muito mas muito rápido velho olha isso e eu não ganhinho eita conta nossa minha mãe e eu ia atacando vai pelo eita calma não calma não caraca está feliz olha isso o outro mesmo e aí eu tô ali velho caraca ele é muito bom velho ele quer matar todo mundo pronto 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 aí vamos o negro agora consegue subir na velha e vai cair não Ah, meu Deus do Céu! Bora por cá então! Tá uma nadadinha aqui agora! Vem, garoto! Eita, mano! Tem uma nadadinha aqui agora! Opa! Isso, velho! Um monte do que eu vou fazer, velho! Segura! Legal aqui, velho! Será que eu vou sair com esses pedras aqui? Bora escalar aqui, ó! Eita! Tem outro escarabra aqui, mano! Escarra velho tem, mano! Tem mais um... Eita, vou cair! Vou cair! Não, não, não! Calma! Isso vai parar de correr! Nossa, velho! Perdi a nadadinha com muito tempo de vista! Nossa, velho! Eu vou cair! Eita, velho! Caraca, velho! Cadê ela? Cadê ela? Nossa, mano! Perdi a minha frente! Ó aqui, ufa! Foi por pouco! Eita! Eu vou cair! Ah! Eu vou cair! Tá, velho! Eu vou cair! O velho agora vai domar esse florenço aqui, mano! Olha ali, mano! O Scar Viper ali que a gente tava enfrentando! Bora pega ele! Bora pega ele! Que, mas mas lá, dando desse jeito, tá difícil, hein! Ih! Fugiu! Fugiu, velho! Caraca! o nome de vamo de menino a gente não vai ficar com medo de descer eu acho olha só velho caraca Vá, amiguinho Vá, amiguinho Olha, o Uta ali, véi Eita, bag O Uta versus o Belu, galera Calma, amiguinho, véi Que não me ajuda Eita, bag Amiguinho Nossa, mano Que strike louco, velho O bicho bate com o ar também Fica fácil, né, parceiro Nossa, vem, amiguinho Vem, amiguinho Desse jeito ainda não, amiguinho Caraca, véi Mano, ele nunca é vindito nenhum, velho Deu ruim Oxi Vamos chegar tipo um, véi É o strike louco aqui, ó Eita, não deu não Mano, tô muito rindo da garganta, velho Ah, minha vez é muito estranha Bora, bora, véi Bora Vem, deixa esse bicho que voa aí Nem sei que bicho é aquele, mano Nossa, mano Esse velô tá muito louco Ele tá cagando toda hora Vai cagar, velô Oxi Eita, não consigo subir Ele faz a mesma coisa aqui Olha, velho Eu nunca vim desse lado do mapa, velho Eu acho Caraca, tá lagando muito, velho Muito mesmo, velho Olha isso Ah, meu Deus do céu Vai lagar assim, mano Nossa Opa, tô vindo asas Tô vindo asas Vai, vai, pega Não, mano Só tem um bingo Eita, velho Tomei uma Tomei uma, velho Caraca, velho O luta vai cair Nossa, velho Que luta louca Que luta louca Caraca, velho Nossa, velho O luta com velho Mano Caraca, velho Caraca, velho Agora Eu sou o alfa Aqui Eu sei que eu me respeitava Agora Vamos O luta inteiro ali Vamos Descer essa ribanceira Aqui Eu achei que era o bicho Que tava voando Agora Falou Que tava voando Ali Tomei que a gente não achou Nenhum bicho Tão grande Assim, né, galera Tipo, Rex Diga Porque aí Não sei se ia dar pra gente Não, galera Caraca, maluco Olha esse trike, velho Eita, tem um dragão ali Eita, velho Que falar de Rex Caraca, velho Caraca, velho Eu tava com Rex Caraca, velho Mano Meu gravador de tela Parou aqui, velho E eu perdi a gravação Perdi a gravação não Perdi É, perdi a continuação Na gravação Que foi Antes derrotando O Tijonossauro Rex Mas então Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Arrebenta o dedo no like aí Até a próxima E é nóis Adeus